Ô Vaquilo, vamos firme né? Aí meu povo, toma aqui firme Pegado Finzinho de tarde, Vaquilo, olha que pôr de sol lindo, olha Mostrar aqui, Vaquilo, vamos mostrar aqui Precisa botar o pé também, dá sorte? Dá a mão dá Dá a mão dá? Aqui tem que falar pra ele Que tá desperdiçando aí Tá vendo aí Adubando a terra Aquele é muito bom Finalzinho de tarde nós aqui pegado É meu povo Mais um fim de tarde aí nós aqui Poeira Muita poeira mas tá bom né Baqui Não tem jeito de poeira não Poeira é vitamina Vitamina de que? De hoje Olha que bonito A natureza é bonito demais Verdade Anima meu povo A semana tá só começando É isso aqui que bom